Fim de papaizinho, foi o meu pai que me fiz assim Desmatelado, raparigão, é minha fama, é agora o médico Sou conhecido como filho de dor Foi o seu pai que me fiz assim Desmatelado, raparigão, é minha fama, é agora o médico Sou conhecido como filho de dor Aonde eu chego na sede é de noite e dia no meio da curaí Sou caro mais um caçador do meu ar Falou pra mim, chegou o seu marido Falou pra mim, chegou o seu marido Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o seu pai que me fiz assim Desmatelado, raparigão, é minha fama, é agora o médico Sou conhecido como filho de dor Aonde eu chego na sede é de noite e dia no meio da curaí Aonde eu chego na sede é de noite e dia no meio da curaí Aonde eu chego na sede é de noite e dia no meio da curaí Falou pra mim, chegou o seu marido Foi o cara que me fiz assim Falou pra mim, chegou o seu marido